Saiu, foi sacado do time. O Robinho entrou no segundo tempo. Você não vê mais aquele brilho no olhar do Robinho, você não vê aquela vontade toda. E o Galo, que não vinha fazendo uma boa campanha no Horto, apelou para o Mineirão e não teve uma boa atuação ainda jogando em BH. O time vem a quatro jogos sem vencer, jogando em Minas. A última vitória foi contra o Cruzeiro, ainda pelo Campeonato Brasileiro. Mas mesmo que o Blanco tenha sido uma peça, a meu ver, não com esse destaque todo. O primeiro tempo dele foi muito apagado, muito abaixo da crítica. Lógico que o Micalho está investindo em uma renovação do time, está tentando, como todos os técnicos do Cruzeiro Brasileiro estão fazendo, né? Mas o Atlético ontem carecia de um pouco mais de experiência. E aí quando você vê um Robinho no banco de reservas e volta para o segundo tempo, entra durante o jogo, Robinho que pela primeira vez a gente perdeu na carreira para o Corinthians. Nunca tinha perdido, lembra disso? Ele vinha e tirava uma onda, né? Nunca perdi para o Corinthians, nunca perdi para o Corinthians. E aí, mesmo que tenha entrado no segundo tempo, perdeu para o Corinthians assim pela primeira vez. Ele que é o homem da pedalada, de títulos em cima do Corinthians, de grandes vitórias. Mas o Robinho está numa fase, realmente, me parece, de declínio cada vez mais evidente no Atlético Mineiro. Perdendo prestígio, perdendo espaço e até certo ponto vaiado pela torcida do Atlético. Um time sem consistência, sem aplicação tática e sem determinação. Mas é claro que você tem que valorizar o lado do Corinthians, desenvolvido pela maneira como o Corinthians joga. O Corinthians não tem pressa com a bola dos pés, o Corinthians sabe exatamente o que fazer. É da direita para a esquerda, é do centro, o time joga muito redondo. Isso aí. Obrigado.